Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal WLO Rap do Doflamingo One Piece WLO Tributo Vamos ver então galera, agora o rap do Doflamingo do canal WLO Vamos ver aí como vai ficar esse rap na voz do WLO que tem uma voz maravilhosa Como vocês sabem aí, eu gosto muito da voz dele, cara, essa voz grossa, rouca dele é maravilhosa Eu já dei essa opinião aí em vários vídeos e eu sei que vários vocês concordam comigo porque vocês comentam sobre a voz dele várias vezes aí Desde o início quando eu comecei a fazer react de alguns vídeos dele aqui no canal E vamos ver esse vídeo aqui então galera, se vocês estiverem gostando desse vídeo aqui no canal Deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações Sem mais enrolação, bora pro vídeo Eu tinha toda a riqueza e todo o prazer A realeza que reinava com o maior poder Mas o meu pai achava que não tínhamos a merecer E foi assim que a revolta começou a acontecer Minha casa devastada por toda essa multidão não sobrou nada Só restava a destruição, minha mãe queimada Eu vi minha família toda cair E o ódio pelo meu pai, desperta o meu haki Todos ao chão, respeitem o seu imperador Se eu nem perdão vou fazer com que essa ilha desapareça Vão entender que o ódio é o gerador da dor E do meu próprio pai, dou um tiro na cabeça E os prontos vai se terminar Então não me faça rir Sua morte vem lentamente pela rir Do Itonomi Eu jamais irei cair Pois você sabe quem sou Fornecedor de Akuma no Mi pra Caidou A nova família que viveu em comunhão Pra quem me enfrentar Vai ter mutilação Não ouse me irritar Não ouse me encarar Pois vai morrer Quando Akuma no Mi despertar Hoje vão sentir a fúria Que um titibu cai Meu império pode cair Mas o meu ódio jamais Sua morte vem Acende a presença dos fios Don Quixote é o meu Eu sou Don Quixote Don Flamengo Don Flamengo Vês vão passar pelo mesmo inferno Que eu passei Roubeu o poder Daquele digno de ser rei Sangue da nobreza Nasce para a reina Quando Akuma no Mi despertar Meras histórias que querem acabar com o meu plano No final Me encarar foi seu maior engano Sua tripulação vai sofrer E vai ser em vão Tudo por culpa de um capitão Hoje cês vão cair Raul só com no haki Sentirão a presença Da Itonomi Acomo como o nome Meus fios irão partir Sua jornada de pirata Vai acabar aqui Podem até me atacar Destruir minha fábrica Mas eu não vou aceitar Que vocês fugiam daqui Tenho sangue da nobreza Eu nasci para reinar E se for pra te matar Tudo eu vou destruir Hoje meu poder vai te despertar Ninguém nesse mundo pode me parar Você vai morrer quando se distrai Cova-se Frente um titibukai Hoje você que é a fúria De um titibukai Meu império pode cair Mas o meu ódio jamais Só vou te vem Aceite a presença dos fios Eu sou do Kishore do Flamengo Eu sou do Kishore do Flamengo Cês vão passar pelo mesmo inferno Que eu passei Vou ver o poder Daquele digno de ser rei Sangue da nobreza Nasce para a reina Quando Akuma no Mi despertar Nossa, mano Muito massa, cara Muito massa A voz dele, como eu falei Sempre muito boa E eu fiz um ativo Uma dúvida aqui Durante o vídeo Que ele falou aí Sobre o fornecedor Da Akuma no Mi Para Kaido O que significa isso aí É alguma referência A algo que aconteceu No anime que eu não sei Pareceu Deu a entender Que ele quem deu A Akuma no Mi Para o Kaido Não faz muito sentido Se for isso que eu entendi Na verdade não deve ser Eu devo ter entendido errado Porque o Dokushote Ele que eu saiba Ele é bem mais novo Que o Kaido E o Kaido Eu já tinha Akuma no Mi Acho que há algum tempo Um bom tempo Vezes mais jovem Então não tem como Ele ter sido fornecedor Da Akuma no Mi do Kaido Mas eu quero saber aí Coloca nos comentários Essa referência Qual foi Foi alguma coisa Que eu entendi Interpretei mal Algo assim E coloque aí nos comentários Também qual a opinião De vocês Sobre o que vocês acharam Desse rap aqui Na minha opinião Eu achei bem legal Bem interessante Não foi um dos melhores Dele Já assisti vários Que são melhores De esse daqui Na minha opinião Mas foi bem interessante Sim, eu gostei E espero que vocês tenham gostado Também, né Na verdade Com certeza Acho que nenhum de vocês Não gostou Acredito eu Mas coloquem aí nos comentários Pra mim saber Mas se vocês tiverem gostado Desse vídeo aqui Deixa um like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber as notificações E até a próxima Falou